Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é segunda-feira e eu resolvi mostrar um pouquinho da minha tarde para vocês, tá bom? Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, né? Mostrando aí tarde e tudo mais. Então, resolvi gravar para vocês. Espero muito, muito, muito que vocês gostem. Se você é novo ou nova por aqui, já aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Se você já é inscrito, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E vamos lá para mais um vídeo. Olha lá atrás, eu e minha barriga no espelho. Achei que cresceu bastante esses últimos dias aí. Mas então é isso. Bora lá para mais um vídeo enquanto a pessoa aqui está com coragem. Gente, por aqui está assim, ó, esse dia lindo, 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 ó. Roupa estendida. Tenho cobertura ali. Essas roupas eu estendi ontem. Então, está assim. Ó, vou mostrar para vocês aqui dentro de casa como que está. Aqui dentro de casa está assim porque eu estava deitada ali agora há pouco. Ó, então está assim. Mas não está nada que esteja muito bagunçado. Ó. Está assim aqui. Então, vou dar um jeitinho aqui em tudo. E vou mostrando para vocês. Gente, aqui no tanquinho está os panos de prato que eu deixei de molho desde ontem. Então, vou aproveitar e tirar. Ó, está tudo aqui. Vou tirar e enxaguar. É, aqui. Acabei de lavar a loucinha. Então, está aqui, ó, lavada já em cima da mesa. Tá? É, coloquei. Acabei de lavar a louça. Então, já coloquei logo a pia de molho. Ó, pode ver que está toda ensaboada aqui. Já coloquei de molho. E lá fora está um dia lindo, né? Muito lindo lá fora. Ó. Está assim. Então, vou dar um jeitinho aqui mostrando para vocês. E lá fora está um jeitinho aqui. E lá fora está um jeitinho aqui. E lá fora está um jeitinho aqui. Gente, acabei de estender os panos de prato. E olha o vento que está vindo para secar. Acabei de estender, ó. Lavei todos. Eu gosto de, não assim, de juntar em si. Mas, quando vai juntando, eu acho bom. Porque, quando você estende, fica bem bonito estendido, né? Ó. Então, está assim, estendidinhos. Ah, e deixa eu mostrar para vocês que ontem, Dorian, ele passou o dia em casa, né? Óbvio, porque ontem é domingo. Foi domingo ontem. Então, ele deu uma organizada nas minhas plantas. Porque, confesso que eu estava sem coragem de organizar. Então, ele pegou e organizou. Estava aqui em cima do muro, só que muitas vezes o vento derrubava. Então, ele pegou e colocou aqui, ó. Colocou isso aqui. Ó. É uma tábua, né? Ó. Então, ele colocou. E colocou todas as plantas. Aí, ele pegou essas coisas aqui de coco e plantou. E ficou bem bonitinho. Ó. Aí, ficou assim. Ó. Está vendo como essa já aqui está feinha? Por conta do vento que derrubava muitas vezes. Está vendo? Então, daí a gente está aguando bastante. Agora, para elas ficarem bonitas de novo. Essa daqui já está começando. Vai ficar bonita. Está vendo? Ó. Aí, tem essa aqui. Aí, tem aqueles dois vasinhos ali que eu vou plantar alguma neles. Ele também tirou o pé de rosa que ficava ali naquele cantinho. Mas, ele não estava se dando. Então, ele tirou e colocou. Nossa, o vento. E colocou lá atrás de casa. Então, ficou bem mais organizado. Com muito mais espaço, né? O terraço. Ó. Ficou bem mais espaço. Até para mexer de roupa e tudo mais. Porque ficava pegando ali nas plantas. Né? Ficou bem melhor. Achei bem melhor. Assim. E para cá. Ó. Ali a janela está aberta. Eu abri a janela para entrar mais vento para dentro de casa. Ó. Então, está aberto. E para cá. Para a sala. Vocês viram, né? Que eu dei uma organizada já. Ó. Nada de faxina, gente. Porque não está precisando. Mas, ó. É. Dei uma organizada. É. Aspirei tapete. Essas coisas assim. Ó. Aí, coloquei... Coloquei as almofadas no lugar. É. Essa manta aqui desse sofá. Ela não para quieta. Por quê? Por conta do vento, né? É. Eu arrumo. Mas, se deixar a porta aberta. Então. É. Está assim, ó. É. Fica tudo bagunçado, né? Aí, por acaso. Está assim. Eu vou pegar uma planta. Porque eu quero colocar ali. E vou ver como fica. Mas, está assim a sala, ó. Aí, está a cozinha. Os quartos também estão arrumados. Lá para dentro. Só não está muito arrumado. O das meninas. Por conta que tem roupa para dobrar em cima da cama. E ainda está uma baguncinha de fralda no berço. Essas coisas assim. Que não está cabendo no guarda-roupa. Porque está desorganizado. Então, a gente vai comprando. Vai colocando em cima do berço mesmo. Mas, a cozinha em si. Aqui também está organizada. Ó. Ingrid lá. Mas, aqui está assim. Aqui, eu tirei roupa para lá. Tirei os panos de prato. Já coloquei mais, ó. Para bater. Então, está batendo aqui. Porque daí eu já estendo. Porque eu não estou dando conta de juntar roupa não, gente. Porque fica muito, muito pesado para mim. Qualquer coisa dói, costa dói tudo. Então, por enquanto, eu estou lavando de pouco. Vai sujando, tipo, quase todo dia. Eu lavo. Aí, aqui está assim. Ó. Aí, aqui na pia, eu erguei ali a cortina, né. Para, por conta do vento, fica batendo muito aqui. Porque, como hoje está ventando bastante. Aqui na pia, ó. Lavei a pia. Ó. Aqui está assim. E está tudo organizadinho, gente. Agora, por aqui. Ó. Agora, eu vou sentar ali e fazer um crochêzinho. Até dar a hora de fazer janta. Porque hoje tem culto, a gente vai para a igreja. Então, a gente adianta, assim, mais cedo. Também quero descer na casa de manhã. Então. Gente, como está quente aqui, viu. Está muito, muito quente. É bom, porque aqui é bem ventilado, né. Como vocês veem. Mas, está muito quente. Tipo, se fechar as portas, fica muito quente. Né. É, lá na casa de manhã mesmo, lá embaixo. É tão quente que tem que passar o dia inteiro com o ventilado ligado. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da... Do tanquinho que está batendo roupa. Para mim, daqui a pouco, estender novamente, né. E... É... Já, já também vou começar a ir fazer janta. Estava com vontade de... É... Dar uma hidratação no cabelo. Ó. Porque ele está bem oleoso. Mas eu estou sem coragem. Porque eu queria passar uma chapinha nele. Faz tempo que eu passei chapinha nele. Então... Mas está muito quente. Aí eu fico... Toda vez que é para me fazer isso, eu fico sem coragem. Por conta da quentura, está aqui. É... E próximo mês, vai fazer um... Um ano. Que começou a dar uma... Deu uma trovoada aqui. Uma trovoada de verdade. Que eu comentei aqui com vocês em alguns vídeos. Que eu até levei um choque no armário. Fui pegar um copo para dar água para a Ingrid. E ela estava com medo, né. Assustada. Por conta dos trovões e tal. Eu fui pegar. Na hora que eu fui pegar... É... O raio. Acho que foi raio. Desceu, gente. E... Ficou como se estivesse pegando fogo na minha mão. Nossa, eu fiquei muito, muito assustada. Né. Então, eu já fico pensando. Porque como está esse tempo muito, muito quente. Aí vem as preparações para a chuva e tudo mais. E quando a... É... Aí eu já fico pensando, né. Meu Deus do céu. Vai... Vai trovejar e relampear de novo. Né. E já é... É... Foi... Próximo mês, né. E esse... Esse mês está muito quente. Que já era... Acredito que já era para estar chovendo por aqui. No mês de janeiro não choveu quase nada. Assim, pouquíssimos dias. E... Geralmente o início do ano aqui chove. Né. Então... É... Acredito que vai dar uma chuva daí logo, logo. Porque o tempo está muito quente por aqui. É... Outra coisa também que eu queria conversar com vocês. Aproveitar aqui esse vídeo. É que... Eu vou sim gravar. Tá bom? Eu estou enrolando. Mas eu vou gravar... É... O diário de gravidez. Né. Já era para mim ter gravado. Porque eu já estou no sétimo mês. Já entrei no sétimo mês. Terceiro trimestre. Graças a Deus. Porque eu já não estou aguentando mais. Está parecendo que... Eu estou há um ano grávida. Mas ainda tem aí dois meses pela frente. É... Para mim ter a nenê, né. Mas então é isso. E a gente está comprando as coisas dela. Aos poucos. Só que enxoval. Assim, a gente não comprou ainda. Porque eu sou dessas, gente. Que eu fiz a primeira... Fiz uma outra ação. Deu menina. Fiz a segunda. O médico disse que era menina. Mas eu ainda quero fazer a terceira. E... Provavelmente eu vou fazer só daqui um mês. A outra, né. Que é quando eu estiver lá para 34, 35 semanas. Então... Eu sei que vai ficar... Muitos de vocês vão dizer. Mas Lidio vai ficar muito apertado para lavar roupinha e tal. Mas assim... Ela já tem. Então eu vou lavar antes. Mas assim... Eu quero comprar mais assim... Depois que eu fizer essa outra ação. Né. Porque... Eu já vi tantos relatos de meninas que... É... Fizeram uma, duas outra ação. Eu dei um sexo. E quando vai olhar... É outro, né. É o oposto. Nossa. Eu fico muito medo, gente. De comprar tudo. Eu já comprei o berço. É... E com os lados rosas. Aí eu fiquei... Nossa. Deus. Né. Aí Dorinha fica dizendo. Não. Mas tu fica colocando coisa na cabeça. O que aconteceu com os outros. Não vai acontecer. É... Contigo e tal. Mas... Daí a gente fica. E... Assim... Como eu tô de sete meses. E tem crianças que nascem de sete meses. Eu recebi bastante mensagem. Falando sobre isso, né. Que poderia ser... Lítia pode ser sete meses e tal. Mas... Não, gente. Na minha família eu acho que não tem ninguém assim. Nenhum relato que seja de sete meses. Então eu tô bem tranquila. Graças a Deus não tô sentindo nada. Normal. Então... Acredito que vai chegar aí sim. Às trinta e oito. Oito de trinta e oito pra trinta e nove semanas. Porque a Ingrid veio de trinta e oito e alguma coisa. Então... Acredito que... Essa também vai ser entre trinta e oito e trinta e nove semanas. Quarenta. No máximo. Então é isso. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Né. Só foi mais um vídeo aí pra atualizar vocês. Um vídeozinho aí da minha tarde. Agora eu vou... A máquina batendo no... Toda vez que eu resolvo gravar. Ela resolve fazer barulho. Mas... Daí agora eu vou cuidar aqui. Quero iniciar outro vídeo. Então... Só vim mesmo... Né. Atualizar pra vocês. Né. É... De tudo aí que tá acontecendo. Tá bom. O que eu faço aqui na minha tarde. Né. Geralmente é isso. Dô uma organizada na casa. É... Porque na parte da manhã eu faço almoço. Como vocês já viram, né. Cuido de galinha. Essas coisas assim. Agua planta. Essas coisas. E na parte da tarde. Geralmente eu deixo pra organizar a casa. Só que não tá ficando muita bagunça. Graças a Deus o final de semana da gente foi bem tranquilo. Doreenha passou em casa. Então... Ele... Quando ele tá em casa ele ajuda muito. Muito. Né. É... Final de semana. Esse final de semana. Eu não tava muito bem. Então foi ele. Que... Fez as coisas. Foi ele que fez almoço. Eu fiz pouquíssimas, pouquíssimas coisas. Né. Mas então é isso. Um grande beijo. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Já vou... Tentar gravar agora o diário de gravidez pra vocês. Pegar as coisas ali pra notar. Vou tomar primeiro um banho. Lavar esse cabelo, né. Pra ficar mais apresentado. No próximo vídeo. Mas então é isso. Quero agradecer muito, muito, muito. Pelas mensagens que vocês têm mandado pra mim. Agradecer muito mesmo. Estou muito grata pela vida de cada um de vocês. Pelas pessoas novas que têm chegado aqui. Que são bastante. Né. Então só agradecer a Deus mesmo e a cada um de vocês. Tá bom? Um grande beijo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Né. E... Vou só tomar um banho. Arrumar o cabelo aqui. Pegar as coisinhas e gravar aí o dia de gravidez pra vocês. Que eu sei que é um vídeo também. Que vocês estão pedindo bastante. Tá bom? Ah. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo na descrição. Que tem alguns meninas pedindo. É... O meu Instagram. Né. Então... Vou deixar aqui embaixo. Tá bom? Então... Vai lá conferir também. Tá bom? Um grande beijo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau.